Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de August Hort, o supervilão Godspeed. August Hort surgiu pela primeira vez na revista Flash Renascimento nº 1, mas o Godspeed só surgiria na revista Flash Renascimento nº 3, de 2016. August Hort era um amigo de Barry Allen na polícia, e acabou testemunhando o acidente que o transformaria no velocista escarlate, o herói Flash. No passado, August teve seu irmão assassinado, e isso o deixou obcecado em descobrir quem era o assassino, e principalmente, em entender o que significava o misterioso símbolo na cena do crime. Juntando algumas evidências, August se convence de que o assassino era Billy Parks, um criminoso local. Mas sua descoberta seria comprometida quando, um dia, ele ficasse no meio de um tiroteio entre policiais e um grupo de misteriosos soldados, que possuíam o símbolo no peito, descobrindo que a marca pertencia à organização Buraco Negro. Sem balas, August estava prestes a ser assassinado, quando foi atingido por um raio, e se ligou à força de aceleração, desenvolvendo super velocidade. Destinado a ensinar a seu amigo a como usar as suas novas habilidades, o Flash decide treiná-lo, ensinando-o a como correr e como fazer tornados com os braços. Após o treinamento, August lembra que apenas conhecia uma pessoa, que também foi atingida por um raio e sobreviveu, Barry Allen. Assim, se ele ganhou super velocidade, Barry também tinha ganhado, deduzindo assim que seu amigo era, na verdade, o Flash. Revelando sua identidade secreta, Barry instrui August a utilizar seus poderes para o bem, e assim, o nosso personagem decide criar um traje heróico improvisado, passando a ajudar o velocista escarlate como um sidekick. Juntos, eles conseguiriam até resgatar a Iris West, uma amiga de longa data de Barry, que foi sequestrada por estar buscando diversas informações sobre a organização Buraco Negro. Após resgatarem Iris, os heróis descobriram que uma nova nuvem de raios da força de aceleração se formou em Central City, transformando diversas pessoas em velocistas. Com a chegada dos novos corredores, a cidade acabou virando um completo caos, com diversas pessoas utilizando suas novas habilidades para cometerem furtos. Para manter a ordem, August e o Flash passaram a capturar os novos velocistas, e os levaram até os laboratórios de Star, onde esses novos metahumanos recebiam treinamento para suas habilidades. Destinado a aprender mais sobre a força da aceleração, o nosso personagem continua no local para treinar, enquanto Barry sai com a velocista Mina, que também era uma das cientistas do Laboratório Star, para juntos buscarem uma nova velocista. Retornando à base, Barry descobriu que a instalação foi atacada, com diversos velocistas assassinados e com August seriamente ferido, descobrindo que tudo aconteceu após um ataque de um novo vilão velocista, o super vilão Godspeed. No dia seguinte, Barry descobre que quando velocistas corriam juntos, o mais rápido roubava os poderes do anterior. Com isso, o herói entende por que o vilão era tão veloz, pois o Godspeed matava velocistas e roubava sua ligação com a força de aceleração. Rapidamente, mais velocistas são assassinados pela cidade, incluindo a doutora Mina, que acaba se unindo à força de aceleração em um combate com um velocista branco, morrendo de uma forma semelhante ao Flash durante a crise nas infinitas terras. Destinado em descobrir a identidade do vilão, Barry pedia a Iris para que ela traçasse um perfil de todos os velocistas mortos pelo Godspeed. E assim, descobre que apenas uma das vítimas não havia morrido por ser um velocista, Billy Parks, o suposto assassino do irmão de August. Ligando os pontos, Barry acabou descobrindo que August era, na verdade, o super vilão Godspeed, e vai até sua localização em busca de informações. Confrontado pelo herói, o velocista branco revela toda a verdade, dizendo que não queria matar os velocistas e sim só roubar suas ligações com a força de aceleração, por achar que eles não fazeriam um bom uso desse dom. Mas por não conseguir controlar seus poderes, ele acabou os matando acidentalmente. Depois disso, o Flash o questiona sobre o assassinato de Billy Parks, e o nosso vilão responde que fez isso em forma de vingança, e também para limpar a cidade de um criminoso como Billy. Mas a maior pergunta na cabeça do velocista era como o Godspeed atacou os laboratórios Star enquanto August estava seriamente ferido no chão. Assim, o velocista revela que realmente estava anos luz do Flash, sendo o homem mais rápido vivo, pois ele é tão rápido que consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Destinado a mostrar a seu amigo que criminosos não deveriam ser poupados, o Godspeed tenta derrotá-lo em combate, e os dois personagens iniciam uma intensa luta, que termina com o Flash fugindo ao perceber que não tinha nenhuma chance contra o vilão. Indo até os laboratórios Star, Flash revela a verdade e pede ajuda aos outros velocistas, pedindo para que eles o cedessem à sua velocidade. Assim, Barry consegue todo o poder da força de aceleração de volta, e decide agora derrotar o Godspeed. Antes que pudesse ir até a localização do Godspeed, o vilão aparece na instalação, e começa a lutar contra o velocista Escarlate. Durante o confronto, o vilão questiona o Flash por não ter matado Eobard Town, o Flash Reverso, em retaliação ao assassinato de sua mãe Nora Allen. E não obtendo uma resposta e destinada de alguma forma a ajudar o seu amigo, August decide que teria que matar o vilão. Desesperado, o Flash passa a seguir August, tentando impedir a morte do Flash Reverso. Ainda que com 100% de seu poder, o Flash percebeu que ainda não tinha chances contra o Godspeed, quando, de repente, surgiu Wally West, o sobrinho de Iris, que também havia se tornado um velocista, o Kid Flash. Juntos, os dois conseguem finalmente derrotar o vilão, e o levam direto para uma cela super reforçada na penitenciária Ironhide. Tempos mais tarde, Barry visitaria August na prisão, e revelaria que Billy Parks não era o assassino de seu irmão, e que, na verdade, o verdadeiro culpado ainda estava foragido. Refletindo sobre seus crimes na cadeia, o Godspeed decide mudar de rumo, e, no futuro, se tornaria até um aliado do Flash, conforme é mostrado na revista Flash nº 41, em que o vilão o ajuda a lutar contra o Gorilla Crote. Aparecendo em algumas mídias, o Godspeed está presente no jogo em Justice 2, por meio de algumas alterações no traje do Flash. E também aparece na quinta temporada da série The Flash. Não deixa de conferir a nossa origem de Eobard Town, o Flash Reverso, ou assista a nossa origem de Barry Allen, o Flash. Para mais origens, se inscreve em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. E aí E aí E aí Obrigado.